Um outro exemplo de projeto de FIR, ainda usando a função FIRLS de ListSquare, seria esse projeto aqui, então notem que nesse caso nós temos quatro bandas, então a gente está fazendo um filtro, que dá para ver por aqui, que a gente quer ter duas bandas de passagem, e aí ele tem duas bandas de rejeição, então o número de bandas sendo quatro, a gente começa a especificar as frequências dela. A primeira banda começa em DC e vai até 0,25π radianos, que aqui na frequência normalizada do MATLAB dividida por π fica 0,25, a segunda banda é de 0,3 a 0,55, a terceira banda, que seria essa banda de passagem aqui, de 0,6 até 0,85, e a outra de 0,9 a 1. Então aqui as amplitudes de cada uma delas, no início, nessa frequência 0, a gente quer amplitude 1, então na escala linear eles viram 0 dB aqui, e em 0,25, que é o final da primeira banda de passagem, eu tenho também 1. Nas duas bandas de rejeição, 0,3 e 0,55, eu tenho 0, aí depois na banda de passagem, que é a segunda banda de passagem, eu tenho 1, e depois na segunda banda de rejeição eu tenho 0. Notem que nesse projeto, diferente do anterior, no slide anterior, nós fizemos coincidir, o final da banda de passagem coincidiu com a banda de rejeição. Algumas rotinas numéricas têm problema quando não se dá uma distância, em termos de frequência, entre essas bandas, e acaba não convergindo o algoritmo. Então depende muito da função, da implementação dela. Mas isso só experiência e só testes é que permitirão. Então normalmente o engenheiro projetista de um filtro digital, ele acaba invocando várias vezes a função para ganhar uma percepção e familiaridade com aquela rotina específica. Aqui, para exemplificar, nós estamos dando para as quatro bandas um peso muito maior para a primeira, mil vezes a primeira banda. Então a opção por mil é mais para fins didáticos, para mostrar para vocês o efeito. Quando se invoca então a função xls, ela retorna os coeficientes do numerador da função do sistema, do filtro, que é o b de z, que como vocês sabem, coincide com a resposta ao impulso. Mas aqui, como a gente passa o vetor de pesos, considerando que a primeira banda é a mais importante, notem que o vermelho, que seria o gabarito do filtro, o valor ideal, ele coincide muito bem com o azul, que é a resposta em frequência. Já na terceira banda, que aqui no caso a gente passa pela segunda banda, que é a de rejeição, e vem para a terceira banda, que aqui eu vou chamar de segunda banda de passagem. Então nessa segunda banda aqui, você nota que o azul não está coincidente. Então para contrastar, a gente fez o mesmo exemplo, só que nós movemos agora ao invés de mil para a primeira banda de passagem, nós vamos colocar na segunda banda de passagem, que é a terceira banda aqui do filtro, pulando essa banda de rejeição. Então fazendo um novo projeto, aqui colocando um, e aqui no terceiro elemento colocando mil, a gente chega a esse filtro com essa resposta de frequência. Então nota, uma vez que essa segunda banda de passagem foi priorizada, fica muito mais a precisão aqui, a acurácia aqui da representação fica muito maior, e aqui na banda de passagem então há um relaxamento nesse gabarito, e aí o filtro não fica tão próximo aqui na banda de passagem como no primeiro caso. Então, isso daqui foi para exemplificar um outro projeto de FIRA-LS e o impacto da escolha dos pesos.